De me zoar e de mim tudo, então é normal. O que mais tem pra nós aí que tem na venda? Ó, agora que a gente começou falando a língua do P e as pessoas gostam do Rafa, zoar o Rafa, eu queria falar com o chat se ele tem alguma... a galera tem uma sugestão de música pro Rafa tocar, porque esse ano você treinou bem a voz, né Rafa? Bastante, né? Sim. Eu tirei um cochilo agora no sofá que eu acabei de acordar. E aí agora a gente vai entrar nos aulão de voz aqui do Rafa. Ela tá fazendo uma escada pro vídeo que ela vai passar. Como assim? Ah, atendi, ah, legal. Agora a gente vai saber o como assim, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então vamos. Estou rindo aí, cara. Só pra achar o ponto. Cooling Breeze. Cooling Breeze. How are we running into the midnight sun? Boca mole. Tá parecendo um ursinho, tá bonitinho, cara. Mas você vai aparecer da gente também, olhando? Põe cobertura aí, não é sorvete. Não, não, não. Olha a minha cara ali embaixo! Que merda, bicho. Vocês não tem mais o que fazer. Olha lá, lá ele tem recorde cheio de easter egg. Tá lá lá e tem recordes, amplifica ali no V99. Caralho, esse vídeo ficou muito bom, velho. Porra, parabéns. Palmas. Parabéns. Quem editou esse vídeo aí? Quem editou esse vídeo? Foi você? Joga na central aí que ele vai levantar o braço. Quem foi que editou o vídeo? Aí! Mestre, mestre. Você gostou? Sério? A gente só tá começando. Você gostou? Eu gostei, gostei. Porra, que paciência de ver todos os vídeos que eu... Ele já viu, né? Sim, sim. Você lembrava, mais ou menos. A sua ajudou bastante também. A sua ajudou bastante. Sim. Aquele pedaço que eu tô fazendo um som e você bota a imagem de um esgoto... Eu queria falar uma coisa a respeito de sua mãe. Oi, senhora, sua mãe. Era brincadeira, era brincadeira. Eu gostei, já tô me divertindo bastante, cara. Já, pra mim, já valeu. Tudo isso que a gente tá fazendo já, já. Só aqui já valeu bastante. Eu quero mais, eu quero mais. Eu ainda não fui convencido. Não sei. Não sei.